Vocês aí já estudaram com aquela criança, aquele adolescente que necessita muito de atenção? Ele fica jogando algumas coisas ao vento assim pra tentar ter uma atençãozinha? Pois é, gente. Pois é. A criança precisa de atenção, ela tem que gritar. Eu tenho algo que agora, exclusivo, o jete, ai, ai, eu vou acabar com fulano. Eu tenho isso, eu tenho as provas aqui, conto nele. Vocês já viram o vídeo dele? Ai, meu Deus do céu. Presidente da Ucrânia, se irrita com o Lula, pelo amor de Deus. Não vai caçar chifre na cabeça de cavalo, homem. Deixe o pessoal da Ucrânia pra lá. Não se meta com eles, nós já temos muitos problemas aqui, né? E um dos nossos problemas, se você sabe quem é, deixa aí o seu comentário. Eu vou estar encerrando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, ajuda bastante no engajamento do vídeo. Não saia sem também deixar o seu comentário. E você que ainda não for inscrito em nosso canal, botãozão aí abaixo, inscrito e inscreva-se. Se você vai comprar o famoso chocolate da Páscoa, aumentou 18%, né? Eu recomendaria a compra de pessoas autônomas. Seu vizinho, sua vizinha, às vezes ele produz aí, né? Esses chocolates. E você pode estar ajudando uma família aí a aumentar sua renda, a ter uma rendazinha a mais aí nessa data, né? Que é o que eu vou estar fazendo e eu recomendo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.